Nesse momento aqui com a Maria Eduarda de Oliveira Bauché, uma das alunas que obteve uma das mais altas notas na redação do Enem, né Maria Eduarda? Foram 980 pontos, se a gente não estiver enganado a maior pontuação de uma aluna aqui do município, acho que parece que teve um outro aluno que também teve essa pontuação de 980, né? E a gente, hoje, nessa quinta-feira, a gente fez uma lista aqui com os alunos que tiraram acima de 900 pontos. A gente vai fazer uma outra matéria ainda porque apareceram mais alguns outros nomes, mas pra gente é um motivo de orgulho, é um destaque porque é uma prova difícil e isso mostra o comprometimento principalmente de vocês, né? Como é que foi essa trajetória, qual foi o segredo pra alcançar essa nota tão alta, Maria? Olha, é difícil, né? Pra todo vestibulando que tá no processo pra fazer a prova do Enem, é bem complicado no começo. Tem que ir desde o começo do ano, é uma preparação que começa desde o começo do ano, pra aguentar até o final. Quando chega no meio, a pessoa já não tá mais aguentando, a pressão psicológica, todo mundo falando sobre o Enem, esse tipo de coisa. É complicado, né? Mas quando a gente se esforça, se esforça bastante, assim mesmo, no final vem a recompensa, né? Que é a faculdade, quando a gente alcança ou alcança uma boa nota. A nossa perspectiva, quando a gente alcança o nosso objetivo, do qual a gente ficou se preparando pelo ano todo. E sempre estudou aqui pelo município, como é que foi esse preparo específico, né? Pra conseguir chegar a 980 pontos, né? Sim. O meu fundamental, meu fundamental eu fiz até no Mojú. Eu fiz até o nono ano, no primeiro ano do ensino médio, eu fui estudar pra Baité. Muito bem. E agora, a perspectiva do futuro, o que espera? Qual curso você pretende cursar após essa nota aí do Enem? Eu pretendo fazer direito, né? Sempre tive vontade, desde que eu era muito pequena, de fazer direito. E sempre vim me esforçando todo esse período pra fazer, cursar isso. No momento, eu pretendo fazer direito mais futuramente, sabe? A minha nota, dependendo de qual vier, né? Mas eu tô confiante. Muito bem. A gente tá conversando aqui com a Maria Eduarda, de Oliveira Mauché, não é isso? Filha, né? Inclusive do vereador Edson Mauché, o presidente da Câmara de Mojú e também filho da Raquel Oliveira. Importante esse apoio também da família nesse processo do aprendizado e você tem esse apoio e isso ajudou nesse sucesso na prova do Enem, né? Com certeza. Eu tive muito apoio da minha mãe, dos meus irmãos. Sempre estiveram me apoiando muito, sempre ao meu lado, né? Meus irmãos sempre me encorajando. A minha mãe também me ajudou muito. Eu agradeço muito ela, Raquel. E que eu amo muito ela e que eu quero agradecê-la por tudo, porque ela foi muito importante pra mim nesse processo. Tanto quando eu já tava me sentindo, sabe? Que a gente já tá cansada e ela sempre tava lá pra me apoiar. Meus irmãos também, a minha irmã Thaís, meu irmão Cláudio. Sempre estiveram ao meu lado nesse momento, pra me dar força, pra alcançar meu objetivo. E eu quero agradecer muito a eles por conta disso, porque, em parte, eles têm muita participação desse 1980. Show de bola. Maria Eduardo, mais uma pergunta. Foi a primeira vez que você fez o Enem? Já tinha tentado outras vezes? Eu fiz ano passado. Como treineira, eu fiz ano passado. E aí, esse ano, agora de novo. Muito bem. E o recado que você deixa para aqueles jovens, adolescentes que tentaram o Enem ano que vem e que, de repente, esse ano, o resultado não foi legal. E qual o recado que você deixa, a aspiração e a motivação para esses jovens? Que não desistir, né? Sempre estar lá se esforçando, quando estiver dando aquela vontade, dar uma procrastinada, não vai resistir e estudar, estudar e se esforçar, que vai chegar ao objetivo. Até porque nem eu fui muito bem ano passado, mas esse ano, né? Então, não desiste. Fota no objetivo e segue. Ao todo, o portal identificou 12 nomes de alunos do município de Mujú que tiraram acima de 900 pontos na redação do Enem. Veja os nomes. Nayandra Souza, 920 pontos. Jamília Oliveira, 940 pontos. Lucas de Lima Martins, 900 pontos. Gabriel de Lima Martins, 960 pontos. Felipe Paiva Conceição, 920 pontos. Henrique Iuki Baileiro Cadazoc, 980 pontos. Vitória Cruz, 920 pontos. Daniel Pereira, 940 pontos. Luana da Silva Moraes, 920 pontos. Sara Lira Duarte, 940 pontos. Oswaldo Lima Pinheiro, 960 pontos.